Matinta Pereira Matinta Pereira De tadinha Vem buscar O tabaco Que ontem à noite eu prometi Queira Deus Ela não venha me agoiar Queira Deus Ela não venha me agoiar Matinta Preta velha Mãe maluca Pede parto Queira Deus Ela não venha me agoiar Matinta Pereira Chegou na clareira E logo seudou No fundo do quarto Mandou catar o quadro E de mentes gelou Que noite infernal Soaram gemidos Resmungos polidos Do jeito do mal E até de manhã Bem perto da choça A fulibri t'passa Tu me vei t'scu acauã 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 A upprícia A cilesta A cilesta A cilesta A cilesta